Ando devagar Ando devagar Porque já te peço E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito bem eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Pra florir Peço que cumprir a vida O sabor das massas E das maçãs É preciso amor A é o bom de ser capaz A é o bom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para poder sorrir Para poder sorrir Para poder sorrir Ando devagar Porque já tive pressa E a resistência Porque já chorei demais Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história E cada essência A é o bom de ser capaz E ser feliz A é o bom de seriens A é o bom de ser E a sinus